Oi amigos, hoje tem mais uma dica de gateira e eu queria falar sobre hiperapego felino. O que é o hiperapego felino? É uma ansiedade que é causada no gato quando acontece a separação com o seu dono. Isso é muito comum em tutores que tem um gatinho só. Eles passam muito tempo com o seu gatinho e na hora que eles saem o gatinho acaba ficando estressado, ansioso. Então, hoje é dia de deixar uma dica para você que tem esse probleminha. A primeira coisa é colocar música de relaxamento para gatos. Se você não sabia, existem sim essas músicas e é comprovado que essas músicas causam um efeito de relaxamento, não só no gato, mas nos animais. Já teve aí alguns experimentos passados onde eles colocavam músicas clássicas para as vacas e elas produziam muito mais leite. Então, a primeira dica é coloque música para o seu gatinho relaxar. A segunda dica é abra e feche a porta várias vezes para que ele entenda que você vai sair, mas você também vai chegar. Porque se você não faz isso, todas as vezes que você sai é um tormento para o gato. Então, se você abre e fecha, abre e fecha, entra, abre e sai, abre e entra, ele vai entender que quando a porta abre e fecha, ele também pode ter alegria da sua chegada. E isso vai causar um pouco menos de ansiedade quando você precisar sair. Outra dica é espalhe brinquedinhos pela casa. Deixe brinquedinhos em todos os cômodos para que ele possa se distrair quando ele estiver andando, talvez procurando por você. Ele vai encontrar surpresinhas, brinquedinhos. É bem legal também usar catnip, plantinhas, graminhas para que ele possa comer. Ele vai entrar no quarto e, de repente, acha um vasinho com graminha. Isso também vai distrair, vai desestressar o seu gato. Você também pode espalhar petiscos. Não um monte, mas assim, você pode espalhar brinquedos interativos, aquele que você põe petisquinho dentro, ou pode colocar uma surpresinha atrás da porta com alguns petisquinhos. E brinquedinhos também, brinquedinhos que ele goste, arranhadores. Você pode colocar em lugares estratégicos. E a última dica é, quando você retornar para casa, compense ele com muito carinho, com muito beijinho, com petisquinho também. Brinca com ele, tira um tempinho de qualidade para você estar com o seu gato todo momento. Mas, principalmente, quando você retorna para ele entender que a tua partida pode ser uma coisa estressante, mas que essa partida vai trazer também a chegada, que vai trazer uma alegria. Quando você chega da rua, ele vai estar feliz te esperando para que vocês possam brincar, que vocês possam se comunicar. Espero que essa dica tenha ajudado. Se você não é inscrito aqui no meu canal, te convido a inscrever-se. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!